Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Rust, galera. Dessa vez vocês vão conferir que todo começo é muito difícil, principalmente depois de um hype, cara, que você tem que correr atrás de tudo de novo pra fazer a sua casa e você acaba encontrando pessoas no caminho que te ajudam ou não te ajudam. Vocês vão entender mais pra frente, galera. Se você tá gostando da série do Rust, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado e aprecie o vídeo com moderação! Opa! Skinny! Tem microfone, Skinny? Tem, mano. Nasci no spawn errado, eu acho. Caralho. Caramba, cara. Eu nasci aqui perto também. Tô longe pra caramba de tudo. Não sei onde que tá a cidade. Opa! Esse ângulo eu não costumo apreciar muito, não. Não, não. Não gosto muito de ficar por debaixo, não, cara. Se eu puder ficar por de cima, eu agradeço, tá bom? Já que você tá assim. Prazer. Skinny, eu não sei o que tá acontecendo comigo, cara. Nasci nesse lugar aqui, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu não sei nada porra nenhuma, cara. Vamos andar junto? Até achar algum lugar? Skinny, pontinho de espirro 3.1.0. Ah, meu Deus. O que que ele fez aqui? Se matou? Ah, meu Deus do céu. O que que aconteceu? O cara morreu ou não? Deixa ele pra lá. Tem cara aqui. Olá, amigo. Tem alguém nessa casa aqui? Alô? Tem alguém nessa casa aí? Olá, vizinhança. Opa. Beleza, cara? E aí, cara? Tranquilo? Mata não, cara. Mata não, acabei de nascer nessa porra aqui. Tava procurando algum lugar pra... Pra poder fazer casa. Você é brasileiro? Argentino? Não. Sou argentino. Olá, chico. Eu estou... Procurando casa para fazer... 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 Sabes onde posso ir? Sim, sim. Para blueprint? Direção. Qual direção? Arriba. Arriba? Derecho. Para lá atrás. Sim. Tá bom. Obrigado. Para lá, amiga. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom, vamos ficar... Não me matou, cara. Ele podia pegar aquela flecha ali... E ficar na minha cara... E eu... Tomava uma só e deitava. Vamos ver... Se eu acho... Região de blueprint... Para fazer... A nossa nova base. Opa. Estou pegando madeira. Opa. Amigo. Tudo bem? Tudo bem? Você sabe... Você tem microfone? Transudão? E aí, transudão? Não tem microfone. Cara... Eu só queria saber... Aonde que eu posso achar... A blueprint... Região de blueprint... Para fazer minha base... Por aqui, cara. Acabei de nascer... Depois desse wipe. Pode seguir? Beleza. Cara, pediu para seguir ele. Vamos lá. Estou encontrando bastante gente. O servidor está lotado. Tem quase 200 pessoas. O servidor são 200 pessoas... De capacidade. É muita gente. E o wipe foi há 3 dias atrás. Ah, é aqui, né? É aqui que a treta rola, né, cara? Esse aqui é a torre... É aqui o que é? A torre, é o globo... São as usinas... É a cidade... O que é isso aqui? Ah, sei lá o que é isso. Ah, uma usina. Tem duas usinas... Uma na outra, por acaso? Tem três. Caramba, cara. Beleza. Tua casa é por aqui? Transudão. Você transa muito, transudão? Lógico. Tá bom. Tá beleza. Então, vambora. Me mostra onde é a tua casa, cara. Para eu fazer perto de você. Para a gente ser vizinho. Pode ser? Não, deixar quieto. Tá bom, cara. Valeu, cara. Um abraço. Obrigado. Transa muito. Bom, aqui é a região do blueprint. Vou ter que fazer uma base por aqui. Pelo menos uma cama eu quero fazer. Transudão, é você que mora nessa casa aí, cara? Transudão? Ah, sei onde você mora agora, hein, cara? Estava com medo de mim, porra. Seja tranquilo, relaxa. Eu vou... Procurar a casa por aqui. Não tem nada. Porra, deixa eu morar com você, cara. Deixa eu morar, de favor, com você. Posso alugar um quarto aí na tua casa? Não, eu só queria entrar aí. Botar a minha cama aí, só para... Ficar de boa, tá ligado? Eu acabei de nascer nessa porra aqui. Cheio de medo. Das pessoas. Ah, se você quiser me ajudar, eu te agradeço, cara. Fazer a minha primeira casa aqui. Te agradeço. O mais foda é a parte da casa, no começo, né? Montar as paradas da casa. Isso que é foda, cara. Olha que susto. Picareta. Beleza. É para te seguir, é isso? O que é? Estou pegando madeira para você aqui, cara. Quanto você precisa? O foda é... É fechadura eletrônica, né? Isso que é foda. Como é que você faz rápido? Para não ter que ficar com fechadura de chave. Durante... Pouco tempo. Como é que você faz? Fornária, né? Opa, foi mal. Caralho, mataram o meu amigo. Caralho, mataram o cara. Filha da puta. Corre. Ai, meu Deus. Mata não, cara. A gente é amigo, porra. Mata não, cara. Ai, meu Deus. Merda. Merda, cara. Eu vou morrer. Faz logo, faz logo, faz logo, faz logo. Usa. Cura, cura. Pronto. Segura agora. Espero. Espero o cara voltar. Filha da puta. Merda. Merda, 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 merda. Tem cara vindo para cá. Atirando de longe. Puta que pariu. Seu cura. Muito perigoso aqui, cara. Nasci no pior lugar de todos para começar a minha casa. Ah, meu Deus do céu. Tem alguém para me ajudar? Caralho. Fudeu. Cai na armadilha. Olha isso, cara. Encontrei um cara de gente fina. Passei por um argentino sem morrer. Sobrevivi a dois tiroteios. E caí na porra da armadilha para o urso. Caralho. Que merda. Tem alguém aí? Me ajuda, por favor. Me ajuda. Morrei. Perdi a porra toda. Cara, achei uma crossbow. Vocês não vão acreditar. Estou com uma crossbow. Não tenho munição para ela. Tenho que achar pedra e madeira. Tentar botar no meu loot. Ficar por aqui, mais ou menos. Tentar recuperar tudo que eu perdi. Para fazer minha casa logo. Foi aqui atrás. Aquela casa ali, cara. Tomara que não tenha nenhum player ali, ó. Esperando para me matar e pegar meu loot. Tem um urso ali de guarda. Puta que pariu. Por que que o urso não cai na armadilha? Eu que tive que cair. Vou fazer o caminho por detrás. Ó. Meu corpo aqui, cara. Calma. Pega tudo de volta. Bom. Beleza, peguei tudo. Show. Vou armar só de sacanagem para pegar outra pessoa agora. Pronto. Ah, o globo da morte está daquele lado. Eu vou atravessar a água. E vou para aquele canto de lá. Eu adoro fazer casa perto do globo da morte. Altas tretas. Vamos em frente, cara. Ó, tiro comendo já. Vou fazer umas flechas para me defender. Vai aqui, né? Ó o cara lá. Ó os caras lá atrás, cara. Eu vou acertar aqui. Acertei? Não sei. Ó. Ó os caras lá atrás. Um, dois, três. É melhor deixar quieto. É melhor deixar quieto. Vai, eu vou ver se acerto. Nossa, pegou do lado. Ai, está vindo e está atirando. É melhor correr, cara. É melhor correr, senão... Eu vou morrer. Olha, tem... Ih, caralho. Tem mais flechas vindo de outra direção. Cacete. Corre da ali. Ele corre daqui, cara. Estou muito exposto. Não devia ter trocado tiro por esse cara. Não devia ter trocado tiro. Vamos subir para a montanha. Vai, sobe, cara. Sobe, cara. Se esconde aqui um pouco. Agora sobe mais. Olha lá embaixo o Globo da Morte. Está logo ali. Uma região muito perigosa. Muito aberta. Muito player. Eu vou tentar fazer a base por aqui mesmo, cara. Tiro lá na montanha. Caralho. Bom, beleza. Fiz a chave. Agora vou ter que dar um piquete na casa. Porra, preciso achar um animal para ir a gordura e fazer a fornalha. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem vocês nessa casa aí, meu irmão? Tudo bem, cara? Aham. De boa, sou amigo. Eu sou vizinho teu, tá? Tá. Você teria, por acaso, gordura animal, amigo? Sim. Espera aí. Tem antecedor. Por favor, não me mate, tá bom? Aham. Valeu, cara. Como é que é o seu nome, cara? Gabriel. Fala, Gabriel. Prazer, cara. Preciso de gordura animal para fazer a fornalha, tá ligado? Para poder fazer porta, essas porra. Aham. Tu tem quanto de gordura para me prestar? De 23. Acho que dá para fazer, não dá? É 50 que precisa, né? Será que o cara é confiado? Posso pegar aqui? Obrigado, Gabriel. Aham. Obrigado, amigo. Falou. Valeu. Valeu. Depois eu te devolvo. Bom, consegui um pouco de gordura com o cara. Agora eu não sei se é suficiente para fazer o combustível. Vamos em frente, cara. Vamos tentar achar mais. Acho que para cá, para cima, não vou encontrar mais animal, cara. Estou longe da minha casa. Mas não tem jeito. Vou ter que sair da zona de conforto para buscar o resto de gordura animal para poder fazer a fornalha e, em seguida, a porta de ferro, a fechadura eletrônica, porque ficar com chave é muito perigoso. Se o cara te matar, ele rouba a tua casa. Agora eu preciso achar um animal. Aqui tinha um urso. Há um tempinho atrás eu tinha visto um urso na região, cara. Eu não tenho flecha suficiente para matar ele. Vou fazer mais algumas aqui. E vou ver se eu consigo atacar o urso de longe. Não sei se é uma boa ideia, mas eu vou tentar. Se ele estiver aqui. Deve ter morrido. Tinha uma armadilha para a ursa ali atrás, né? Deixa eu ver se alguém caiu nela. De repente a gente encontra alguma coisa ali, né? Uma pessoa morta, de repente. Nada. Nada. A armadilha está equipada ali. Só esperando alguém cair. Tudo bem. Aqui embaixo tem uns animais. Por aqui. Oh, uma gazela. Delícia. Era isso que eu queria. Delícia, cara. Vem, gazelinha. Viado, quer dizer. Era você que eu queria. Gordura. Me dá gordura. Isso. Gordura. 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 Vamos voltar para casa. Missão cumprida. Tem várias casas ali atrás. Puta que pariu. Vamos, cara. Chega logo nessa casa, cara. Pronto. Cheguei, cara. Não estou nem acreditando que consegui. Depois de tanto tempo procurando. Pronto, cara. Agora eu posso fazer minha fornalha. Em paz. E começar a produzir minério de ferro. Para poder fazer a nossa porta mais resistente. E ficar mais tranquilo depois desse wipe. É sempre assim, cara. Toda vez que tem reset. Quase toda semana, praticamente. Fica esse desespero de você ter que achar madeira, pedra logo no começo. Para poder levantar a tua casa. É uma coisa boa. Porque o servidor não fica com muita casa. Tem sempre aquela limpeza. Mas o lado ruim disso tudo é que, porra, cara. A gente precisa toda hora estar procurando conteúdo. Agora eu não sei se vale a pena fazer combustível grande. Eu vou fazer a fornalha pequena mesmo. Não tem muito espaço aqui. Deixa a fornalha pequena. Que eu vou começar produzindo um pouco. Depois a gente vai aumentando. Ô, meu irmão. Beleza, cara? Atira não, atira não, atira não. Oi, meu camarada. Sou teu vizinho, tudo bem? Você fala? Tem microfone? Estou sozinho, cara. Argentino. Brasileiro. Alô? Escreve no chat se você está me ouvindo, cara. Opa. Beleza, cara? O que? Brasileiro que está falando aí ou argentino? Que coisa? Ah, argentino. Olá. Olá, chico. Olá. Não, argentino, não. Chileno. Olá. Sim. Eu sou teu vizinho. Entende? Vizinho. Vizinho. Sim. Ok. Meu nome é Andarilho. Eu não vou atacar. E... Você não me atacar. Ok? Você está seguro? Sim, seguro. Eu sou... Ok. Mas... Você está seguro? Se estou seguro, um pouquinho. Um pouquinho. Porque... Preciso... Mejorar... Minha casa. Entende? Minha casa está... Em... Proceso de... De... Upgrades. Busco pedra. Busco metal. Já, mira. Diga. Sim. Eu... Eu igual. Ok. Se quiser, Trabajamos juntos. Te... Ok. Ok. Posso... Adentrar tu casa, ou... Não sei. Como... Como queres fazer? Não. Juntémonos afuera. Ah, ok. Boa. Começar tudo? Ok. Se... Se tu queres... Hacemos. Juega o suelo. Baja. Como? Anda... Mas abaixo. Ok. Estou aca. Abaixo. Aca. Consegue me ver? Aqui, ó. Yeah. Si, si. Estoy... Mira, anda mais abaixo. La... Es que... Desconfio. Mira, anda abaixo donde hay una torre de metal. Si. Consegue? Es que ahora que mata. Estoy aca. Estoy aca. No te preocupes. No te preocupes. Yo no voy... A atacarte. Hello. Ah, está aca. Yo tampoco. Hola. Como es tu nombre? Chinchorro. Cachorro. Diego. Diego. Oh, tem... Tem outro... Outra... Chinchorro. Es tu? A voz de cara está longe. Si. Me llamo Diego. Diego. Ok, Diego. Venga, venga. Diego Maradona? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Colombia? No entendi. Chile. Chile. Chilele. 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 Soy brasileiro. Brasileiro. Brasileiro, ¿eh? Brasileiro, ¿eh? ¿Vas a ir arriba? Está abajo, abajo. Quiero... Tienes que encontrar para... Para igual cuidarla, ¿no? Voy mostrar. Bueno, voy mostrar para el cara con mi casa. Voy a confiar. Comecei... Comecei a montar esta casa... A una hora atrás. Una hora. Más o menos. Está... Muito... Básica. Mira. Me deu... Yo... Tive mucho trabajo para hacer esta casa. Look. Mira. Esta es mi... Esta es mi casa. Esta es mi casa. Estoy haciendo. ¿Te gusta? ¿Cuándo la hiciste? Este es mi cuarto. Mi cuarto. ¿Cuándo la creaste? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo la construíste? Construí... Una hora para hacer esto. Una hora. Una hora atrás. Esto es mi cuarto. Esto es mi sala. Esto es mi cocina. Y aquí... Yo voy a hacer una piscina. Suimin pool. Acá. Estoy... Estoy... Tirando. Calma. Venga. 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 Mi casa es su casa. Mi casa es su casa. Esta es mi casa. Estoy... Estoy... Estaba haciendo la celda. 4 por 4. Esta es 2 por 2. Ah, 2 por 2. Perdón. 2 por 2. Mi matemática no... Matemática no es mi fuerte. Mira. ¿Han? ¿Me pones de piedra? ¿Me pones de piedra? Voy a hacer. Voy a hacer. Si no, con una hacha la van a romper. Oh, my God. Voy a hacer con... Pero... Pero... Tengo... Só tengo 200 de piedra. 200... Preciso de... Mais piedra. Estou misturando português com espanhol enrolado. Fudido. Gracias. Gracias, mi amigo. Vamos. Espera, espera. Vamos juntos a... Caçar blueprints. Cerco del globo. Vamos. Vale. Ok. Va a tu casa. Yo voy a hacer una... Pedrita. Portificar. Y... Andamos juntos. ¿Vai pelado o vai con arma? Como... Como... Como va? Pelado. Voy pelado. Pelado, ok. Voy también. Somente pedra. Cierto. Somente pedra. Arco e flecha. O som... Totalmente pelado. Como vas? Con cual arma. Porra. Sí, me found. Pelado con... Con un volto. O sea, con un arco. Un arco, ok. 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 Vamos. Va... Ponle foundation. Pedra, ahora. Hier. Pedra, ok. Yo voy a hacer. Yo voy a hacer. Sí. Si no te levanta para ir, ya rápido. Ok. Ok. Eh... Yo... Yo... Um minuto. Tu va a tu casa o me espera aquí? Oh, tem um cara. Una persona. Una persona. Una persona. Adelante. Hey, 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 hey. Va... Va a tu casa. Va a tu casa. Va a tu casa para não morrer. Oh my God. Caralho. Calma aí, gente. Não mata a gente não, porra. Ah, meu Deus. Não mata o cara, não. Não mata o cara, não. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A aventura vai continuar no próximo vídeo. Vocês vão saber o que aconteceu. O que a gente vai fazer no próximo vídeo. Para sair dessa situação, cara. Se está gostando da série do Rusty. Se gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Para estar sempre acompanhando os vídeos, galera. Muito obrigado pelo apoio. Vocês são foda. Fiquem bem. E um forte abraço.